Os botões da blusa, que você usava E meio confusa, desabotoava E ia um pouco a pouco, me deixando ver No meio de tudo, um pouco de você Nos lençóis macios, amantes se dão Pra viceiros soltos, roupas pelo chão Braços que se abraçam, porcas que murmuram Palavras de amor, enquanto se procuram Juvia lá fora, e acaba pendurada Assistia tudo, não dizia nada E aquela blusa, que você usava Num canto qualquer, tranquila esperava Nos lençóis macios Amantes se dão, travesseiros soltos Roupas pelo chão, braços que se abraçam Pocas que murmuram, palavras de amor Enquanto se procuram Enquanto se procuram Chuvia lá fora, e a capa pendurada Assistia tudo, não dizia nada E aquela blusa E aquela blusa, que você usava Num canto qualquer, tranquila esperava Tranquila esperava Num canto qualquer, tranquila esperava 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 Obrigado.